Não se lembra mais de mim, você não quis deixar que eu falasse de tudo, tudo que você podia ser Não se lembra mais de mim, você não quis deixar que eu falasse de tudo, tudo que você podia ser Não se lembra mais de mim, você não quis deixar que eu falasse de tudo, tudo que você podia ser Não se lembra mais de mim, você não quis deixar que eu falasse de tudo, tudo que você podia ser Não se lembra mais de mim, você não quis deixar que eu falasse de tudo, tudo que você podia ser Não se lembra mais de mim, você não quis deixar que eu falasse de tudo, tudo que você podia ser Não se lembra mais de mim, você não quis deixar que eu falasse de tudo, tudo que você podia ser Não se lembra mais de mim, você não quis deixar que eu falasse de tudo